Música Ai, ta muito frio aqui fora Ah, que frio Do nada Tava Tava quente Tava no verão, parecia do nada Ficou o inverno Essa radiação, velho Tá muito frio Meu Deus do céu Tem um Tem tipo Uma vila aqui Será que Alguém sobreviveu dessa vila aqui? Alô Tem alguém aqui? Tem alguns moradores aqui Sim Tá, pelo menos Pessoas sobreviveram Senhor Ai, que frio Senhor, eu preciso de comida Eu preciso de comida Ele não Ele não sabe falar Ele não fala minha língua Tá Eu não vou mexer com eles Eu vou embora Eu vou embora Eu vou matar esses porcos daqui Eu vou matar esses porcos Porque eu preciso de comida E meu Eu vou matar essas ovelhas também, eu acho Pra fazer alguma lã Pra, sei lá Pra fazer algum casaco Não sei Ai Meu, de uma hora pra outra Começou essa Esse inverno, velho Como que é possível isso, velho? Mas ok, ok Vamos continuar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu, cara Ai, meu nariz Tá ficando entupido Cara, como que o mundo ficou esquisito Depois de tudo isso, né, velho Depois de tudo que aconteceu Ficou muito esquisito Olha isso, velho Passarinho vermelho, velho Passarinho vermelho Chuva Eu espero que não seja chuva Eu espero que não seja chuva Tá Pelo jeito é chuva normal Eu espero, né Eu espero, eu espero Caraca Caraca, tem algumas Que que é isso? Caraca Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara Meio azul ali Será que eles são Sobreviventes da Negócio da explosão nuclear? Será? Calma, 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 calma Vamos observar eles Vamos observar eles Calma Calma, calma Tem um Ele virou um lobisomem? Que que é isso? Ele tá lendo pra mim Calma Calma Cara Sabe o que aconteceu por aqui? Sabe o que aconteceu? Para Sai, cara Eu não te fiz nada Sai 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 Sai, 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 sai Sai Sai, lobo Sai, lobo Sai, lobo Meu Deus Olha o Olha o ivo dele Olha o ivo dele Olha o ivo dele Calma Tem que matá-lo É matar ou morrer 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 Calma Calma, 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 calma Calma Calma, ele vai me matar Calma Calma Ainda bem que eu peguei aquela comida de porco Calma Sai Matei 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 ele Matei ele Matei ele Ele dropou uma Uma espada Ele dropou duas espadas pra mim Caraca Ele dropou duas espadas pra mim Beleza Menos mal Menos mal Caraca Mas Ali é outro lobo Por que que Humanos estão virando lobo, velho Que que é isso? Isso é culpa da radiação Com certeza Caraca, velho Eu tô morrendo de sede, cara Eu vou Nossa Tem uma estrutura ali Calma Eu vou pra lá Vou pra lá Nossa Eu tô meio que uma fadiga Ai Que dor no peito Caraca Tem tipo uma vila aqui Tem tipo uma vila Tem tipo uma vila Que que é isso? Esse cara aqui Tá Ele dropou um pedaço de coisa Não sei o que é isso Mas tá É matar ou morrer aqui na guerra Calma Calma Eu preciso parar um pouco Eu tô ficando sem ar Caraca Calma Vou continuar Eu tenho que observar essa vila Eu não posso deixar ninguém me olhar Caraca Eles são imundos Só que Em volta da montanha São dez Eu sou um só Eu não sei se eu posso confiar neles Tem alguns seres estranhos por aqui, cara Eu não sei Ai Ai, minha perna Ai, um passarinho azul Um passarinho amarelo Calma Calma Ai Nossa, eu tô meio esquisito, cara Eu tô meio esquisito Eu tô meio esquisito Tô meio esquisito Tem uma porta aqui Ai Ah 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 Cara, eu tô com frio Deixa eu ficar um pouco perto dessa lava aqui Vai que eu fico um pouco quente Calma Deixa eu me esquentar aqui Ah Acho que eu tô ficando mais quente já Eu acho que de dia Eu vou tentar Ver Que que é aquilo ali Eu acho que eu vou tentar invadir Essa fortaleza Isso daqui pode ser a chave da minha sobrevivência Mas, mano Eu tô Eu tô meio esquisito, sabe Sentindo que Tem alguma coisa dentro de mim, sabe Calma Eu vou por aqui, calma Calma Vou por aqui Caraca, que 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 foi isso Calma, vou por aqui Vou ver se eu consigo matar alguns Vou ver se eu consigo matar alguns Se eu consigo matar dois aqui Dois aqui Aqui, matei um Já matei dois aqui desse lado Esse lado vai ser o lado pra mim entrar Esse lado vai ser o lado que eu vou entrar Calma Calma, deixa eu olhar Aqui não tem ninguém Vou entrar Vou entrar nessa vila Eu vou entrar nessa vila Calma Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Calma, calma, calma Calma, calma Vamos entrar Tamo dentro Tamo dentro Tamo dentro Tamo dentro, calma Calma Caraca Eles não me viram Eles não me viram Eles não me viram Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Uma espada Caraca Caraca, velho Vocês viram Meu Deus Eu vi isso mesmo, mano O tanto de tropa que tinha O tanto de tropa que tinha Pelo amor de Deus Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Caraca Eu tô ficando sem ar Eu tô ficando sem ar Alguém me ajuda Alguém me ajuda O que será que tem de errado Comigo O que será que tem de errado Comigo Ai 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 Minha cabeça Ah Ah Dor de cabeça, cara Nossa Nossa Onde que eu tô, velho? O que aconteceu? Só sei que eu Sei lá, velho Ai Ai Minha cabeça Ah Ah Onde que eu tô? Onde que eu tô? O que aconteceu, velho? O que aconteceu? O que aconteceu? Tô sendo feito prisioneiro O que aconteceu? O que aconteceu ontem? O que aconteceu comigo?